O primeiro tenente PM Rodrigo Luiz da Força Tática do 33º BPMI recebeu a reportagem durante treinamento de tiro com policiais dos municípios da região. O tenente da PM falou a reportagem sobre a ação policial que resultou na detenção de nove integrantes de uma facção criminosa em Barretos acusados pelos crimes de sequestro, cárcere privado, organização criminosa e formação de quadrilha. A abordagem ocorreu em uma chácara na região sul de Barretos, realizada por 15 policiais militares. Recebemos uma denúncia de que estava havendo uma reunião da quadrilha 1º Comando da Capital, o PCC, conhecido como PCC. Estava tendo uma reunião deles, numa estrada do Armo, ali perto do batalhão, e estavam numa chácara, que em tese estaria ocorrendo no Tribunal do Crime no local. Deslocamos para averiguar em diversas viaturas, e chegando lá os carros estavam saindo da chácara, eles estavam já no caminho para ir embora, para sair da chácara, conseguimos realizar a abordagem a todos, juntamos todos, tinham ao todo 11 pessoas que foram abordadas em vários veículos, e retornamos eles para a chácara, para ver o que estava acontecendo, para verificar o que havia na chácara, se havia algo de lícito. Então, depois de muito trabalho, muitas horas conversando com eles, e verificando irregularidades na chácara, conseguimos a informação de que dois indivíduos, uma pessoa do sexo masculino e uma pessoa do sexo feminino, estavam sob carceria privada, haviam sido sequestradas na data anterior, no dia anterior aos fatos, e passaram a noite nessa chácara, ficaram nessa chácara toda, toda a parte da manhã e à tarde, e em tese estava havendo um julgamento, de uma dessas pessoas, por erro que ele havia cometido contra a facção criminosa, eles estavam julgando para ver qual seria a punição para ele, se iriam quebrar braços e pernas dele, se matariam ele, essa pessoa, e havia uma mulher também, que era cunhada dele, que acabou entrando nesse rolo junto, estavam juntos, foram sequestradas junto, e estava lá desde a data anterior. A PM apurou que o grupo havia sequestrado e levado para o local um homem e uma mulher. A ação policial teria livrado de um atentado o homem que estava em poder do grupo. O rapaz falou para a gente, falou, graças a Deus que vocês chegaram bem na hora, porque eles estavam colocando o carro, pelo que eu tinha entendido, segundo ele, ele disse, pelo que eu havia entendido, eles já haviam decidido o que iam fazer comigo, e já estavam me colocando no carro para me aplicar a punição, então a gente chegou num momento exato para impedir que acontecesse. Houve alguma resistência? Os indivíduos, a princípio, não esboçaram muita resistência. Teve um ou outro que não quis ser abordado, que tentou fugir, mas, em geral, a maioria se conteve. Segundo o tenente da Força Tática, os presos foram encaminhados para o centro de detenção provisória da região. Eles permaneceram presos, na data de hoje participaram do agente de custódia, todos continuaram presos, estão sendo encaminhados agora para o CDP, contrariando o que se costuma fazer, que é levar para a colina, em colina e fica na cadeia, aguardando a transferência para o CDP, devido à alta periculosidade deles, estão sendo transferidos direto para o CDP da região.